Do you like teenage girls? When you say teenage, how are we talking? Girls who... Cara, essa resposta é inacreditável, moleque. Cara, essa... Cara, de verdade. Cara, eu acho que não precisa de mais provas. Essa resposta é o Sufi... Assuto encerrado. Manda prender. Pô, essa resposta é inacreditável. A queda de R. Kelly. O macabro caso do maior abusador da história da música. Nesse momento, estamos em live. Eu vou tocar aqui algumas músicas barra clipes do R. Kelly pra gente saber quem é. Mas eu acredito que não é tão antigo assim. Todo mundo lembra de já ter gostado ou assistido algum clipe ou música do R. Kelly. E a gente vai ver o que esse cara aprontou. Eu acredito até que no Brasil, provavelmente, a música mais conhecida do R. Kelly é a com Jahul, né? Essa que esteve em todos os DVDs de mix, de música dos anos 2000. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece. Essa aqui, quem nunca ouviu, tá maluco. Não tem como não ter ouvido. Essa... Mec, o que eu já ouvi dessa música, a sua mãe não ouviu de Roberto Carlos, mano. Tá maluco, mano. Pô, essa é absurda, né? Essa, esquece. Mas ele tem outras, óbvio, né? Tem várias outras muito fodas. Eu queria chamar duas aqui em especial. Que aí vai mais pro caminho que eu gosto muito. Essa aqui é absurda. Essa aqui é absurda. Essa... Nossa, essa é muito forte. Pô, mas essa aqui... Tipo assim, eu acho que tem muita gente que vai falar agora. Caralho, essa música é dele? Eu ia morrer sem saber. Pô, essa aqui... Pô, essa aqui foi toda a minha infância, gostando de basquete, adolescência e... Porra, essa não pode ser dele, velho. Essa não pode ser dele, velho. Pô, que é isso, mano? Pô, se é o edit do Michael Jordan, tava todo mundo chorando, mano. Pô, é inacreditável isso, cara. Se você não tá lembrando, espera. Deixa chegar o refrão. Deixa chegar o refrão. Filho da puta, cara! Pô, que tristeza, mano. O maior musicaço do caralho, cara. I believe I can fly. Cara, e eu tenho certeza absoluta que tem muita gente no chat que não é sacanagem, que não sabe que essa música é dele, pô. É dele, tá ligado? Pô, mano, que tristeza esse maluco ser uma caçamba de lixo, mano. A gente vai descobrir agora, nesse vídeo, as merdas que ele fez. E tem várias outras, né? Mas isso aqui foi só pra contextualizar os senhores, pra você saber onde estamos andando. Beleza? Ai, caralho, mano. Esse vídeo vai ser difícil. Esse vídeo vai ser bem difícil. A bombara. Vamos pro vídeo. Você é uma vítima de R. Kelly. Brainwashed? Sim, absolutamente. Mental e physical abuse. Eu finalmente realize, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Você pode descrever o abuso físico? de Deus, por favor. Cara, essa cara, caralho, é inacreditável, mano, eu vou voltar, né? Pô, isso aqui não tá... Fala com a gente, Gal Sonat. E eu sou a Isa. Olha elas aí, ó. Hoje a gente veio contar pra vocês todos os crimes e abusos do R. Kelly. A queda de R. Kelly, pra finalizar, não tudo sobre esse assunto, mas pelo menos os perfis solos da Trindade do Mal. A gente tem conseguido muitas pessoas que se interessam por esses assuntos aqui, né? Do R&B, do Hip Hop e de algumas polêmicas dos seus maiores nomes pra ver os vídeos do canal. E a gente agradece muito aí todo esse apoio de vocês e vocês pediram muito pra gente fazer a queda do R. Kelly. Porque casa muito com o que a gente já havia feito anteriormente aqui no canal. Falando do Didi, falando do Jay-Z, falando da infeliz morte da Lia, tão jovem, que já foi casada com o R. Kelly. E aí, o cara... Caralho, ela foi casada com o R. Kelly, velho. Caralho, nem sabia. Lembrando todos esses vídeos que elas estão falando, já tem lá no meu canal o react, a discussão, a conversa com o chat. Esteja à vontade pra assistir quando você quiser. Aí no canal, ou se você tá no Twitch, exclamação em YouTube pra você ver. Que narrou tantos dos nossos momentos, né, gente? Porque assim, eu não sei se você chegou agora no churrasco, mas se você já tem uma certa idade aí, pô, eu acho que talvez mais de 20 anos. Não tinha como escapar do R. Kelly nos anos 90 e no início dos anos 2000. Se você estivesse na igreja, o R. Kelly tava lá. Se você estivesse numa balada, adivinha? O R. Kelly tava lá. Se você estivesse aí numa festinha de amigos, adivinha só? O R. Kelly tava lá. E eu não, eu sou um LGBT, eu gosto só de diva pop. Pois adivinha só? O R. Kelly tá lá também, tá bom? Então é complicado. Ele era realmente o babado ali, o nome do R&B durante muitas décadas. E infelizmente deixou um rastro de crimes e múltiplas vítimas e todas de cunho sexual. E ele era um homem extremamente abusivo e criminoso que atualmente tá preso. Mas a gente vai contar desde os primórdios o quanto as pessoas choraram publicamente para serem ouvidas. E por causa de um sistema judicial que falhou com todas essas vítimas, ele foi capaz de fazer mais vítimas. Por que que demorou tanto pra justiça fazer alguma coisa? Por que que ele ficou 30 anos cometendo crimes? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta pra chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente nas redes sociais pra vocês ficarem seguidos. O Robert Kelly, mais conhecido pelo seu nome artístico, R. Kelly, nasceu ali em Chicago, Illinois, em 1967. Desde muito pequeno, né? Todos os artistas têm essa coisa em comum. Desde muito pequeno eles já mostram ali o que eles querem fazer quando eles crescerem. Ele sempre quis ser cantor, sempre quis ser artista. Uma coisa muito louca que a galera não sabe, às vezes, é que o R. Kelly começou a carreira dele lá nos anos 90 como parte de um grupo. R. Kelly and the Public Announcement. Então ele fez ali, chegou ali a fazer um álbum. Eu nem sabia disso. Esse grupo, depois foi pra carreira solo e foi decolando lançando álbum atrás de álbum que emplacava hits atrás de hit. É muito louco porque nos anos 90 era muito comum esses grupos vocais, mais do R&B, tipo tinha o Boyz II Man, muitos faziam sucesso. Mas, obviamente, o grande momento do R. Kelly viria quando ele foi escalado pra cantar a OST, ou seja, a trilha sonora de um filme amado por muitas pessoas dos anos 90, chamado Space Jam, onde ele fez o hit incrível que tocou, tipo, de igrejas abaladas, I believe I can fly. Ele era realmente o novo nome, o novo queridinho do R&B e uma sucessão de hits viria. Nessas próximas duas décadas, ele lançaria inúmeras músicas que a gente era criança, como Same Girl com R$. Kelly, nas décadas, ele lançaria inúmeras músicas que a gente dançou quando a gente era criança, como Same Girl com Rusher, Ignition, músicas que ele produziu com divas pop, músicas que ele produziu com a Trinidade do Mal, Jay-Z, Diddy. Era bastante coisa, assim. Ele fez muitas músicas que a gente olha hoje e fala, caralho, tipo, muitos dos momentos que eu dancei quando eu era criança eram músicas do R. Kelly. Sim, ele trabalhou com a Celine Dion, ele trabalhou com o Michael Jackson, ele trabalhou com grandes artistas também, assim como ele também era um grande artista. Então, era muito difícil escapar do R. Kelly nos anos 90 e nos anos 2000. É, porque o valor de produção dele, ele tinha uma coisa de trazer umas coisas interessantes pra música, tipo, em Bump and Grind, a gente pode colocar um pouquinho aqui. Tipo, o início da música é, tipo, make a capella e ele cantando com muita dor. My mind's telling me no! E depois já entra ali aquela batida suave do R&B. Ele se tornou realmente um nome muito conhecido. Mas, obviamente, os crimes que o perseguiam vinham desde essa época e ele só foi cair mesmo quando eles lançaram o documentário Surviving R. Kelly em muitos e muitos anos. Caralho, vou ter que assistir essa forma. E o louco é que esse documentário foi veiculado no Brasil, mas hoje em dia a gente só acha os episódios completos na internet. Se não fosse o Surfshark, eu não teria conseguido assistir tudo pra me preparar pra fazer um vídeo aqui pra vocês. E o Surfshark é a solução de muitos nossos problemas. Um amigo do canal que a gente quer apresentar pra vocês hoje que ainda não conhecem. Sim, às vezes você tá procurando ali algo pra assistir. Tem uma coisa muito específica, mas você entra no streaming e tá lá falando assim, esse conteúdo está indisponível na sua localidade. É muito frustrante. Mas com o Surfshark, todos esses problemas são solucionados porque é só você usar o VPN pra poder trocar o interesse de P, a localidade do interesse de P, que você pode acessar conteúdo... Ninguém larga a mão de ninguém. É um mundo sem maiores antecílios. E já seria maravilhoso resolver esse problema, que é como a Isadora disse. Você quer acessar conteúdo que às vezes não tá disponível na sua região e localidade. Isso é muito frustrante. E só no VPN já tratar disso já seria maravilhoso. Mas o Surfshark não para por aí, felizmente. Cara, acabou de entrar um AD meu. Não foi o que eu coloquei, mano. Foi a Twitch. Como proteger o seu firewall, o seu IP, o seu computador. Cara, AD em cima de AD, velho. Você pode deixar todo o seu computador desprotegido, mais fragilizado. Mas com o Surfshark não. Porque ele cria uma barreira onde malwares não penetram com facilidade. Outra coisa que ele auxilia também, que eu adoro falar isso porque é minha última viagem internacional, que eu tenho quase um ano. Eu comprei as passagens através do Surfshark. É exatamente isso. Botando o IP na sua localidade, você consegue acessar ofertas do mundo todo. Então você consegue comprar passagens, compras na internet muito mais barato. AD do AD. Alugar carros. Mas você pode viajar de forma muito mais barata com o Surfshark. Então assim, são incontáveis benefícios. E se a gente contar pra vocês que usando o nosso cupom MAGIZA, vocês conseguem ainda quatro meses grátis. Porque o Surfshark é tipo assim, gente. Eles são matemáticos. Caralho, deve no dia D, filho. Então já que o Surfshark é nosso amigo e a gente é amigo de vocês, eles também. Tá bem. Chega a minha vó Elma Maria. Estamos de cantinho. Alô, vó Elma. Então acesse o link que tá aqui na nossa descrição e garanta sua VPN. Sério, a gente usa há anos e a gente é muito fã de verdade. Eu falaria bem do Surfshark sem nem ser público. É muito maravilhoso mesmo usar a proteção. Olha o Igor aí, a amistade. Tudo de bom, sinceramente. 14 meses. Caiu o dinheiro nessa fase. Se vocês assinarem o Surfshark e não gostarem, em 30 dias eles devolvem o seu dinheiro. Mas a gente, assim, sinceramente duvida que você não vá gostar. Porque os benefícios são incontáveis. Voltando pro vídeo, vamos começar com as problemáticas de fato do R. Kelly. Porque, assim, muito difícil a gente pensar num cara. Igual a gente tava falando. Pô, o canal dela é bravo, pô. Apresentando um pouco da carreira dele pra vocês. Tipo, que tinha tanto sucesso, é tão talentoso. Que o cara canta muito. Ele era, tipo, assim, tinha uma veia artística muito incrível. Onde que foi que começaram as primeiras rachaduras desse homem? Que era, tipo assim, a voz do Warren Bean nos Estados Unidos e no mundo. A primeira rachadura do império do R. Kelly foi a Lia. A gente já fez um vídeo aqui contando a história. E um pouco sobre as teorias da morte da Lia, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas a Lia foi uma cantora ali que, nos anos 90 e no início dos anos 2000, fez muito sucesso. Ela era conhecida como a princesa do R&B. Ela tem um canal só de K-pop, né? Ela é conhecida e amada até hoje. Referenciada pela Zendeia, por exemplo, como um ícone, uma inspiração pra ela. E na época ali que ela tava começando a sua carreira com apenas 12 anos de idade, o tio dela, que era dono de uma gravadora, a apresentou ao R. Kelly, porque ele era um produtor, já tinha produzido músicas pra outros artistas. E falou, cara, essa menina aqui, ela é minha sobrinha, ela é muito talentosa. Ajuda a gente aqui a produzir e marketeá-la para o mercado musical. E juntos eles lançariam o primeiro álbum dela, chamado Aging Nothing But A Number. O que, olhando de fora, fazia sentido na época? Porque, assim, quando você tá tentando marketear uma menina que, na época, tinha 14 anos pra um mercado um pouco mais adulto, realmente o título ser, tipo, idade é nada apenas um número. Fica parecendo, assim, tipo, algo que faz sentido, porque se você for olhar a carreira da Britney Spears, gente, aquela coisa, not a girl, not yet a woman, essa coisa de brincar com a feminilidade e flertar com a sensualidade com a menina que ainda é muito jovem, era uma coisa que, infelizmente, o pop vivia fazendo. Só que hoje, que a gente tem todas as informações, a gente fica pensando assim, cara, o R. Kelly não é só a padrinho Arlene, ele tava tão próximo da criação do primeiro álbum dela, do lançamento dela pra mídia, que ele tá no backdrop da capa do álbum. Aquele moço ali, meio pixelado, é o R. Kelly, entendeu? Então, assim, eles iam em entrevistas o tempo todo, em talk shows, pra promover tanto a carreira nova da Alia quanto o álbum, e eles perguntavam o tempo todo se eles eram namorados. Visualmente falando, se você não sabe a idade das pessoas, vocês até poderiam pensar assim, nossa, que é só bonito. Só que a Alia tinha 14 anos, enquanto ele tinha quase 30. E aí, na hora que eles eram perguntados sobre essas coisas, a Alia desconversava dessa forma. Só que nós, um dia, descobriríamos que, na verdade, não tinha nada de só amizade, não. Que a Alia seria a primeira vítima pública do R. Kelly. Basicamente, quando ela tinha apenas 15 anos e o R. Kelly 27, eles se casaram. Sim, eles se casaram. Ele subornou ali a galera do cartório, que ele tira a certificação do casamento, pra colocar ela como se ela tivesse 18 anos de idade. Pra adulterar a idade dela pra maior idade. Exato. Então, assim, ela tinha apenas 15 anos de idade. Na época, a galera ficou, tipo assim... Ah, deve ter sido com o consentimento dos pais. Mas não foi, não, porque, um tempo depois, o casamento foi anulado. Muito por pressão da família. Por pressão da família. Porque eles falaram, cara, esse casamento aqui não tá certo. E diz também, na boca pequena, corre solto, que o R. Kelly quis se casar com a Alia, porque tava suspeitando que ela tava grávida. E que se ele tivesse casado, tava tudo bem, entendeu? E a gente ficou sabendo disso tudo por causa, infelizmente, da morte dela. Em 2001, quando ela tinha apenas 22 anos. Uma morte extremamente precoce, uma perda irreparável pro mundo. Tanto que a lei popular, gente, é que o Zen, que mal dá entrevista, tá? O Zen do One Direction, estava fazendo uma entrevista há não muito tempo atrás, com uma blusa, com a cara da Alia. Só pra vocês terem uma ideia. Esse é o nível de fama e de, tipo, da estrela que a gente perdeu. E a Jaguar Wright é uma que sempre fala que, tipo assim, tem que investigar melhor essa história aí, vai ver o vídeo dela, porque como que a gente tem uma super estrela que, ó, desapareceu. E a gente criou aqui também, gente, uma playlist Trindade do Mal, pra vocês assistirem todos os vídeos e entenderem o que que a morte da Alia tem a ver com o R. Kelly, com o Jay-Z, e por que a galera acredita que o Jay-Z foi próximo a cair. Que a galera já tá ali de ruim. Não olha, né, não. E o Jay-Z vai ter o seu momento de ir e R. Kelly. Então, vai entender tudo isso assistindo essa playlist, porque aqui no canal você sai sabendo de tudo. Só que, assim, assim como tudo daqui pra frente, o relacionamento da Alia com o R. Kelly na época foi tido mais como uma piada. Era uma grande piada, tá, gente? Porque os anos 90 e os anos 2000 na indústria, na TV, eram anos bastante cômicos, assim. Tudo era uma grande anedota. Tudo era uma grande piada. Mas, cara, velhona. Quem não confia no casamento do R. Kelly? O R. Kelly mijando nas meninas. O R. Kelly meio peda... Em tom de piada. Quem é mais velho sabe direitinho o que era uma grande anedota. Eles usavam isso pra skit no Saturday Night Live, entendeu? Não é que, tipo assim, que a Alia era vista como uma vítima de abuso e manipulação que ela foi. Ela era vista como a Lolita, a bichinha. Tipo assim, ah, seduziu um homem mais velho. Assim como todas as vítimas do R. Kelly, até que o documentário saiu, a gente vai falar dele já, já, mas antes a gente quer falar de mais polêmicas, até a gente chegar nesse momento que o R. Kelly realmente cai. E o documentário é de 2019. Essa treta com a Alia é dos anos 90. A gente tá chegando agora no início dos anos 2000. Tem muita coisa pra dizer. Tu acha que o Jesse tem envolvimento? Fica segura, segura a nossa mãozinha. Deixa isso assentar em você, tá? Porque durante 25 anos eles riam de vítimas. Aí você pensa, ah, mas eles descobriram muito tempo depois. No início dos anos 2000, uma sex tape do R. Kelly seria vazada aí para a mídia. Mas não era qualquer sex tape. Era dele com uma menina de 14 anos de idade. E as práticas da sex tape já seriam grotescas e absurdas só por ele estar se relacionando com uma criança, uma adolescente menor de idade. Mas, e além? Eram práticas sexuais ainda mais grotescas e bizarras. Ele urinava na vítima. Na época, a galera começou a levar meio que na piada. Igual a Nath falou, era muito levado na piada. Só que, obviamente, ele seria indiciado por esse vídeo por se tratar de uma menina jovem, por se tratar de uma menina menor de idade. E, ao longo desses anos também, ele seria preso por posse de pornografia infantil. Então, ele seria indiciado no início dos anos 2000, por 2002, por esses dois crimes. Porque nós estamos falando desse tipo de homem. Não vale só ele ser um estuprador, ele ser uma pessoa extremamente tóxica e perigosa a mulheres. Não eram a mulheres, ou só mulheres. Em sua grandissíssima maioria, as suas vítimas eram todas adolescentes. Então, a gente está falando aí de uma perversidade ainda maior. Era uma pessoa que tinha prazer em fazer isso com crianças e adolescentes. Ele era do tipo que chegava uma menina e perguntava, tipo assim, você tem só 19 anos mesmo? É 19 anos? Você não tem 16? Você pode falar para o papai se você tem 16, tá? E ele disse, não. Você sabe que se você é 16, você pode dizer o papai, certo? Caralho, mulher, olha essa porra! E ele disse, você olha para 14, 15 ou 16. Você acha que ele queria que você seja 14, 15 ou 16? Sim. Só que a gente tem que lembrar que a justiça leva tempo, tá, gente? Todo esse caso saiu pra gente. O vídeo, a Sex Tape, saiu em 2002. Eles descobriram os casos de pornografia infantil, mais ou menos nessa época também. Só que o caso só foi julgado, de fato, em 2008. Foram seis anos de espera. E nesse meio tempo, ele continuou trabalhando. Ele continuou lançando muitos hits. Inclusive, ele lançou Chocolate Factory, que é um dos maiores álbuns da sua carreira. Enquanto ele esperava ser julgado por abuso de menores. Bom dia. Bom dia. E nesse meio tempo também, a mulher dele, a esposa dele, a Andrea, se separou dele alegando que ele abusava constantemente dela também. Mãe dos filhos, tá? Mãe dos filhos. Só um homésio. É muito interessante a gente lembrar disso. Mãe dos filhos dele. E quer mais uma ação de qualquer coisa do que a própria mulher dele separar dele com as mesmas alegações de abuso, de manipulação. Ela chegou a dar entrevistas muitos anos depois, porque a história dela também era descreditada na época. Quando você sabia que você tinha que sair? Quando eu contemplava suicídio. O que mudou para mim foi que minha filha estava sentindo no foot de cama e ela disse, ''Dadi, por que você está sendo mean to minha mãe? Por que você está falando com ela assim?'' Como é que ela estava com ela? Ela tinha que ser seis. Ok. Uma situação era muito complicada, muito séria e todo mundo ao mesmo tempo levando como se fosse piada. E é muito louco que uma das coisas que, obviamente, em 2019, eu acho que o mundo já estava pronto com todo o Me Too Movement e as coisas que estavam aí borbulhando na mídia, para a gente já estar num lugar que ainda não é o ideal, nem de longe para 2024 ou 2019. Mas o feminismo já não era tão caduco igual era nos anos 2000. Felizmente as pessoas já estavam escutando um pouco mais que uma das coisas que corroborou tanto para que adora aquela é, tipo, ela é exatamente isso que você falou sobre a Andrea, a ex-esposa dele. É que, tipo, a Andrea tinha o mesmo relato de uma menina de 14 anos de Washington, que tinha o mesmo relato de uma menina de 17 anos de Illinois, que tinha o mesmo relato de uma menina de 19 anos de Nova York, que tinha o mesmo relato de uma menina de 12 anos de outro estado. Nenhuma delas se conheciam, nenhuma delas tinha a mesma idade, nenhuma delas tinham vindo de nenhum outro lugar e todas tinham a mesma história, troco de quê? De derrubar um cara que só faz uma roupa, nós? Exato. E que é ilibado de acordo com ele. Então, era uma coisa que não estava dando mais para suportar. Inclusive, em 2008, quando começou o julgamento, teve todo um movimento realmente, assim, contra o R. Kelly e o movimento também de fãs, porque fã é um bicho muito... Ah, é até que se prova o contrário, meu irmão, é inocente. E esse caso foi a julgamento. No B.T., que é um dos maiores canais de hip-hop e música negra nos Estados Unidos, ele foi questionado sobre essa predileção, ou suposta predileção dele, a meninas mais novas. e ele falou o seguinte... Cara, essa resposta é inacreditável, moleque. Cara, essa... Cara, de verdade. Cara, eu acho que não precisa de mais provas. Essa resposta é o Sofie... Assunto encerrado. Manda prender. Pô, essa resposta é inacreditável. Cara, vai tomar no cu desse maluco, cara. Cara, que maluco, filho da puta, cara. Que maluco, caralho. Maluco é uma caçamba de lenço, irmão. Essa resposta não tem como, cara. Que eu todo respeito, cara. Desculpa. Tem gente que tá vindo pela televisão, então não merece eu falar palavrão. E quanto mais eu falar palavrão, o YouTube diminui o meu alcance. Mas, cara, não tem como esse maluco... Cara, que resposta é essa, cara? Pô, não existe isso, gente. Quando você tá falando adolescente, o que você quer dizer com adolescente? Eu nunca tinha visto essa entrevista, até a gente se preparar. Lógico que eu saiba do Carlos do Akele, né? Mas eu nunca tinha visto essa entrevista, nem a Isadora. Eu, como relações públicas, eu... Fala como é que eu fiquei no sofá, Isadora. Ela começou a se contorcer... Não é nem meme. Ela se contorceu no sofá, assim. Ela quase parou de cabeça pra baixo. Juro, ela caiu assim pra cima de mim. Recriação real do momento. Juro. É que a gente ficou assim. Eu não acredito que ele disse isso. É que, tipo assim, ele é um criminoso nojento que tem que apodrecer na cadeia. E, graças a Deus, felizmente, spoiler, é o que está acontecendo. Mas a sensação e a certeza da impunidade é tão grande que ele não teve condição de gastar, tipo, 50 dólares num relações públicas pra, pelo menos, não responder essa atrocidade. Ele não teve nem medo de falar o cu... O que é adolescente, Carlos? Quando você diz adolescente... Você tá querendo se tá se referindo a quê? Exatamente, assim. É, tipo, 19 anos. Cara, essa resposta é uma loucura, Vitinho. Obviamente, o caso foi um circo. E foi um circo, gente. Realmente, assim, vamos botar a lona que os palhaços estão ali, tá? O júri assistiu a fita. No dia do julgamento final, depois de muita deliberação ao longo, né, das investigações e das idas à corte. Basicamente, o julgamento final ali, o gran finale, pro júri se decidir culpado ou não, a respeito do caso R. Kelly, foi eles todos numa sala, né, na corte, assistindo por meia hora a totalidade da sex tape vazada. Depois disso, eles acabaram por... Todo mundo sabe o que é sex tape, aí? Só uma questão de curiosidade, assim, porque audiência, às vezes, é... tem muita gente que não sabe. Então, eu, como no meu papel de comunicador, né, tenho que, às vezes, deixar algumas coisas claras. Vídeo íntimo? Perfeito. E esse vídeo íntimo com a menor de idade que ele teve, tá ligado? Cara, é... O ver o R. Kelly, pelo seguinte, a menina, que era a suposta vítima do vídeo, que era de menor na época, nunca veio testificar, mesmo que na bancada de testemunhas houvessem múltiplas pessoas, meninas menores de idade, familiares, que sabiam e testificavam que eram ela. Mas como a equipe do R. Kelly pagou a família pelo silêncio deles, tipo, ressarciou a família, né, os pais e a menina, a vítima, pra eles ficarem calados, e os pais, olhando pra aquela pobre menina que deveria ter não muito mais do que 16 anos na época, aceitaram pra menina viver uma vida em paz. E, assim, eu entendo eles atualmente, porque hoje a menina conseguiu ter uma vida no anonimato, ela não é, tipo assim, não tem essa sombra mais na verdade. Ninguém olha pra ela hoje, com 30 anos, talvez a idade que ela tenha hoje, como a menina que o R. Kelly urinou, entendeu? Então eu entendo a proteção dos pais nesse momento, mas a falta da menina com a testemunha lá no stand mesmo pra dizer se fui eu e isso aconteceu com... O cara vendeu a filha dele? Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes também. Eu entendo o que você quis dizer, mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Algumas vezes, quando você tem um acordo judicial, tem vários motivos. Primeiro, pra você se livrar daquele BO. Segundo, talvez, né, supostamente, você não quer que aquilo se estenda, você não tem dinheiro pra pagar advogado pra aquilo se estender, tá ligado? Então, assim, esse tipo de coisa é isso, tá ligado? Tipo assim, a exposição, tipo assim, se a menina fosse lá dar o parecer dela nesse caso, porra, ela ia ser, entre aspas, não tô falando de forma jocosa, mas ela seria conhecida como uma menina que o R. Kelly mijou em cima, e aí, porra, sabe como é que é a internet, tá ligado? Várias coisas, mano. Pode ser por vários motivos. A família, caralho, tu é um moço, eu vou te tirar um milhão mesmo agora. Tirou um milhão dele e é isso, tá ligado? E aí, de alguma forma, já fez ele pagar com o sentimento de que, se fosse à frente, talvez a impunidade livrasse ele. Várias coisas, tá ligado? Então é difícil, mano. É difícil. Amigo, absolveu o R. Kelly. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Então é muito triste a gente parar pra pensar que a justiça poderia ter prendido ele logo ali, poderia ter parado com essa situação logo ali, mas ao invés disso, deixou ele mais 13 anos livre pra poder fazer mais vítimas e vítimas atrás de vítimas. O que é muito louco é porque, tipo assim, ele foi, tipo, liberado de todas as acusações. Ok, eu entendo que a lei... Tipo, você tem presunção de inocência, eu sempre falo isso. É melhor deixar aí. Se tem alguma dúvida, mas todas, ele não tava sendo indiciado só por urinar numa suposta menor, ele tinha todo um acervo de pornografia infantil na casa dele, ele tinha várias testemunhas. Ele não pegou nenhuma peninha, nada. Nada, ele saiu livre. Livre, leve e solto, pra poder continuar vivendo a vida dele normalmente. Isso é que é o bizarro. Então, anos e anos foram se passando. Até que a gente chega, gente, num momento ali em 2017, onde a gente tava tendo um grande crescimento do Me Too Movement. Várias pessoas e mulheres vindo à tona pra contar suas histórias de abusos sexuais, principalmente com pessoas grandes da indústria. Então, essa situação do R. Kelly começou a voltar à tona. Principalmente por causa de dois pais. A John Deline e o Tim Savage, que vieram a público clamar pela liberação da sua filha. O que aconteceu foi que dois anos antes, em 2015, eles levaram a filha deles, a Joycelyn, de 19 anos, pra poder assistir o show do R. Kelly. E ela foi convidada para o camarim dele. E ele falou que ele iria apoiar o sonho dela, porque o sonho dela era ser cantora. Ele falou, cara, eu vou te apadrinhar aqui, vamos nessa, vamos seguir junto. Só que nisso, ela foi e se viu presa no culto do R. Kelly, que era assim que eles chamavam. Que ele tinha um culto de várias mulheres que ficavam presas na casa dele. E ele faz uma manipulação nelas tão grande que às vezes nem elas queriam ir embora, porque elas sentiam que, tipo assim, ele amava muito elas e ela amava tudo isso. E não tinha mais nada ali pra elas, a não ser o que o R. Kelly fornecia e prometia, sabe? Exato. Elas já estavam muito no fundo do poço pra querer algo fora disso, sabe? Elas já estavam... Cara, e eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu sei que o vídeo não é em tom de fazer piada. E eu sei que vocês não fariam, porque o meu chat é muito pica. Quem tá chegando pelo Zeca aí vai conhecer. Cara, a cabeça, o mental, é uma parada que não dá pra brincar, mano. Se você tá se perguntando, cara, como é que essa menina simplesmente não foi embora, mano? A manipulação de pessoas, principalmente mulheres, né, que vivem em relacionamentos abusivos e não conseguem sair, é brutal, mano. Abusivo mental, abusivo financeiro, abusivo, tá ligado? Físico, obviamente. Tipo assim, é... Eu não consigo nem colocar em palavras, porque eu não sou, talvez, a pessoa indicada pra falar. Mas é doideira, mano. Se você acha que é só... Cara, é igual vício, né? Óbvio que não tô comparando, mas por que aquele cara não para, não sai, não vai embora? Mano, é foda, irmão. O buraco é extremamente mais embaixo, mano. É... Tá ligado? Exato, elas não acreditavam que não tinha nada além daquilo. Tipo assim, gente, eu já abneguei minha família, eles já devem me achar uma traidora, eles devem não me amar mais. Tudo que eu tenho é o Robert. Então os pais dela vieram ao público, procuraram, a BBC fez matéria com eles naquela época. Eles, tipo assim, ligando desesperadamente pra tentar falar com a filha deles. Foi uma situação que comoveu o mundo de verdade. E foi aí que iniciou o movimento Mute RK. Tá vendo? E é isso que eu tô te falando. Tipo assim, porra, olha, olha a exposição que esse cara passou, mané. Tá ligado? Primeiro, começar de baixo. Eles nem imaginavam o tamanho que esse movimento tomaria. Primeiro, eles queriam cancelar alguns shows ali do RK, eles conseguiram. Eles queriam, tipo assim, fazer um protesto na frente da gravadora pra galera deixar de assinar ele. Fizeram protestos em frente a rádios pra não tocarem as músicas dele. Só que foi um movimento que durou ali 2017, 2018, e só ganhou força mesmo de verdade em 2019 com o lançamento do documentário Surviving RK, sobrevivendo ao RK. É muito louco porque o Mute RK, né, o Mutamos RK, vamos deixá-lo mudo. Começou ali com o Tim e a John Gilley nos pais da Jocelyn, que era uma das vítimas do RK, que se sentiram extremamente culpados por terem sido as pessoas que levaram ela pro show. Mas eles conseguiram, obviamente, muitas outras pessoas porque eles já tinham outras famílias, outras vítimas que estavam despertadas pra esse negócio, mas não tinha força na grande mídia. Só que foi só quando o canal Lifetime reuniu realmente a coragem pra fazer um mega documentário que teve aí múltiplos episódios, que na sua estreia em 2019 teve duas milhões de pessoas simultaneamente assistindo. Isso tornou o assunto mais comentado na internet nos Estados Unidos naquela semana. Todo mundo estava boquiaberto com o que eles conseguiram de testemunhas e vítimas. Basicamente, muitas das meninas que eram as vítimas pessoalmente do RK, sentaram no documentário pra contar como elas escaparam da garra dele, como elas conseguiram se livrar desse culto e como elas conseguiram de volta a liberdade delas. E assim, muitas pessoas falaram o Dame Dash que é uma das pessoas que a gente cita no vídeo do Jay-Z que é um dos melhores amigos e o namorado que estava com a Lia na morte dela que sempre odiou o RK por saber que ele era uma pessoa ruim desde o princípio. Foi uma das primeiras celebridades que fez a sua voz porque toda a indústria estava calada, todos estavam do lado do RK, todas as gravadoras, todos os outros artistas é tipo o que acontece com o Dave, todo mundo sabia que ele era um cara bosta, todo mundo sabia que ele era um criminoso. Mas a galera fica caladinha, ninguém fala nada, sabe? E é isso que a gente via acontecendo até que saiu o documentário Surviving R. Kelly e é aí que a gente viu realmente as rádios parando de tocar as músicas dele, realmente a RCA Records, a gravadora dele, dropando ele, quebrando o contrato com ele, a gente viu o Spotify não tirando as músicas dele de lá, Porque ele também não tem esse direito. É, mas tipo, não promovendo a música, não fazendo propaganda nenhuma. Tipo, a música você não encontra em nenhuma playlist, você não encontra em nenhuma recomendação, tipo, se você quiser ouvir você vai ter que ir atrás. E o interessante é que a gente pesquisou hoje que ele tem 5 milhões de ouvintes mensais. 5 milhões. Vamos seguir em frente, né? Que obviamente com todo esse documentário e com as vítimas de fato vindo falar as suas histórias, contar as suas histórias, um novo julgamento foi aberto e ele começou a ser julgado. Muitas testemunhas que estavam lá no Surviving R. Kelly também testemunharam no julgamento e foi um julgamento que foi longo, tá gente? Durou de 2019 até 2021. E nesse meio tempo ele fez uma entrevista com a Gail Kim que assim, foi um show de horror de toda entrevista ali. Pô, essa entrevista é absurda. Eu vi uns trechos já. Pô, se elas colocarem aqui o áudio prepare-se pra você ficar enojado. Mostrar aquele ah, eu não fiz isso ah, eu sou inocente estão jogando isso em cima de mim mas eu não fiz isso. Só que ele foi ficando cada vez mais alterado até que tem esse momento aqui. Isso não faz sentido. Por que eu guardar todas essas mulheres? Isso não é eu. I'm fighting for my fucking life. Y'all are killing me with this shit. I can't help 30 years of my fucking career. Robert. 30 years of my career. Y'all are trying to kill me. Ele fica errático e a Gayle que é uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos ela foi uma mestra ficou ali totalmente profissional. Ele tava assim assustador ele realmente teve tipo assim um ataque nervoso ele ficou extremamente alterado e frenético e ele tentando mostrar que errático porque ele tava sendo injustiçado e isso fez o efeito contrário na verdade o que as pessoas perceberam é ver a fachada dele e ver realmente quem ele era a máscara dele finalmente caiu as pessoas falam assim esse é o tipo de reação de destemperância que ele tem filmado na frente de uma das maiores profissionais dos Estados Unidos só por ela ser mulher e questioná-lo porque ela foi muito firme durante toda a entrevista a Gayle o que ele não faz com essas mulheres que são vítimas dele com a esposa dele com os filhos e pessoas que precisam dele pra alguma coisa financeiramente e tal e o confronto e várias pessoas incluindo homens também tá gente não só mulheres mas homens vieram à frente também contar suas histórias ele também abusou de vários homens também menor de idade também jovens então assim muitas pessoas vieram testemunhar não tinha como mais a justiça adiar qualquer que seja a punição para o Arkele e em setembro de 2021 finalmente veio a condenação do Arkele que a pena começaria a ser redigida e apenas em 2022 a gente teria de fato qual que era a pena do Arkele que foi 30 anos de prisão 30 anos de detenção atualmente ele tá preso provavelmente deve ser liberado por boa conduta mais cedo do que 30 anos mas a vida dele acabou ele já é um homem de quase 60 anos ele nunca mais vai ver a luz do dia mas é uma pena que a justiça falhou e não prenderam ele em 2008 quando realmente tinha tudo ali esperaram tanto tempo quantas vítimas poderiam não ter vivido os horrores que elas viveram poderiam não ser vítimas se a justiça tivesse feito o trabalho deles em 2008 deixaram ele solto por mais de uma década fazendo uma grande quantidade de novas vítimas e é isso gente espero que vocês entendam que agora a gente tá numa fase que a gente tem que acreditar nas vítimas porque não existe isso de você ser uma vítima feliz e vindicada essas vítimas nunca vão ter os anos de vida que elas perderam de volta essa história infelizmente não tem um final feliz isso não é um final feliz isso não é um final feliz tá preso final feliz pra quem então assim se tá vindo uma mulher principalmente uma mulher mas mesmo que seja um homem qualquer pessoa que tá vindo se expor nesse lugar tão frágil que tem tanta culpa que tem tanta vergonha que é o lugar da vítima de uma vítima vamos acreditar escuta o que ela tem a dizer o lugar da vítima de falar nunca é confortável ela vai sempre ser descreditada e quando a gente olha aqui nesse caso então as mulheres eram negras em sua maioria se não todas então elas eram ainda mais descreditadas elas eram piada elas eram piada literalmente piada pra premiações piada pra programas de tv piada não faz uma cara não e tá me chamando caraca era assim essa era a cultura pop há não muito tempo atrás e uma dessas vítimas poderia ter sido eu ou você porque nós temos a idade dessas vítimas e é isso espero que vocês enfim gente não gostaram mas espero que vocês tenham gostado do vídeo se inteirado finalmente entendido vai seguir a gente nas redes sociais o surfshark tá aqui moleque eu não sabia moleque é muita gente cara é muita gente esse maluco é um doente rapaziada o surfshark tá aqui Legenda Adriana Zanotto